Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje quero mostrar pra vocês como você desativar as notificações de um aplicativo aqui no Moto G9 Power. Então, vamos lá para mais um procedimento aqui no canal. Bom galera, você vai vir aqui nas configurações do seu dispositivo, ok? Chegando aqui nas configurações do seu aparelho, basta você vir aqui na opção, apps e notificações. Você dá um clique nessa opção, apps e notificações. Chegando aqui galera, você tem a opção notificações, ok? Você dá um clique nessa opção aqui. Pronto. Feito isso galera, agora, olha só, você vai ter aqui todos os aplicativos do seu smartphone. Eu vou clicar aqui, ó, ver todas enviadas nos últimos sete dias, certo? Aqui é o seguinte pessoal, vou voltar aqui galera, vou mostrar pra vocês, ó, notificações de bloqueio. E tem também pessoal, deixa eu ver aqui, ó. Aqui no caso pessoal, é mais específico de alguns aplicativos, certo? Você pode estar alterando ali, ocultando, na tela de bloqueio e por aí vai. Mas eu aconselho mesmo você vir aqui, ó, ver todos os apps e aqui você ver todos os aplicativos instalados aí no seu smartphone, ok? E aí galera, você escolhe qual aplicativo que você quer desativar as notificações, né? Quer que não apareça mais. Um exemplo, o WhatsApp. Aí você procura o aplicativo do WhatsApp, vai clicar nele. No caso aqui, eu vou escolher o aplicativo Netflix. Eu clico, né? Você escolhe o seu aplicativo e agora aqui pessoal, você vai clicar aqui, ó, nessa opção, notificações. Tá vendo aqui? É, você vai dar um clique nessa opção, né? Você escolhe o seu aplicativo, você quer, é, não ensinar mais notificações. E aí você vai clicar nessa telinha aqui, ó, notificações, beleza? Feito isso pessoal, aqui, ó, você tem todas as notificações dos aplicativos, quer dizer, do aplicativo, ó. Aqui tem notificações de ajuda, de download, né? Quando o aplicativo faz aí alguma instalação, tipo aqui, algum download de alguma coisa, elenco, ele te manda notificações. Caso você não queira receber mais nenhuma notificação desse aplicativo Netflix, um exemplo, é só desativar aqui em cima. E agora o aplicativo não te manda mais nenhuma notificação, beleza? E é bem simples, galera. Você pode fazer isso com qualquer aplicativo. Um exemplo, é, não quero mais receber notificações do GTA Sanders. Eu dou um clique nele, vou clicar em notificações. E aí eu vou e desativo aqui em cima, beleza? Beleza? Feito isso, já era, pessoal. Olha só, vamos supor aqui, deixa eu ver, não quero mais receber notificações do Free Fire. Diariamente fica uma notificação pra mim, aqui eu tô Free Fire. Não quero mais receber um exemplo. Basta eu clicar nele, clicar em notificações. E aqui eu vou desmarcar. E ele desativa todas as notificações desse jogo, beleza? E é basicamente isso, pessoal. O vídeo de hoje é uma forma mais simples e mais rápido de você fazer isso. É só você segurar em cima do ícone do aplicativo. Clicar no i, naquele izinho ali, naquele círculo com o i no meio. Ele já vem para essa telinha aqui, certo? É só clicar em notificações e vir aqui e desativar. É isso o vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.